E aí família, tudo verde com vocês? Segundo vídeo do dia hoje, né? Vai ser um vídeo mais rapidinho agora, eu tenho duas informações pra trazer aqui pra vocês. Então já chega aqui deixando aquele like maneiro, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificação também, que eu tô aqui, né? Todos os dias trazendo informações do Palmeiras pra vocês, às vezes até dois vídeos por dia. Então vai dar essa força aí que você ajuda demais o canal, belezinha? É, vamos lá, duas informações aqui rapidinho pra vocês. A primeira, gente, é sobre o Scarpa, né? A torcida vem questionando muito por que o Scarpa perdeu a titularidade, eu também me pergunto isso, né? Falo às vezes nos pós-jogos, mas com a volta do Dudu a gente percebeu que esse é um dos motivos, porque o Dudu vem fazendo a função que o Scarpa fazia. Eu ainda acho que dá pra jogar Scarpa, Dudu, até mesmo Veiga ali, os três juntos, né? Mas o Abel tem o seu esquema de jogo, ele entende o que é melhor. Mas a informação é que, segundo o staff do jogador, ele tá firme pra buscar o seu espaço novamente, não é por conta de nenhuma lesão, que ele perdeu, por conta de ter perdido o ritmo de jogo, enfim, não tem nada a ver, principalmente com desconforto muscular, nada do tipo, justamente é uma opção do Abel, mas a informação que a gente tem é que o Scarpa está empenhado em buscar o seu espaço novamente, né? E é bom saber dessa vontade do jogador, porque quando lá atrás a gente falou de uma possível saída do Scarpa, foi porque ele realmente tava bem desanimado, e a gente ficou sabendo de informação que até no próprio treinamento, né? Ele vinha bem disperso, tipo, a cabeça lá na Europa. Agora não, ele quer buscar o seu espaço, ele entendeu que ele está aqui no Palmeiras e que ele precisa realmente buscar o seu espaço, assim como os outros jogadores, e é bom saber que o jogador está empenhado. Aí Scarpa, uma dica, comece igual o Dudu aí, ó, tava de folga, né? Está de folga, igual a todos os atletas, mas estava no centro de treinamento do Palmeiras fazendo um treino, né? Treinando ali sozinho. Mas enfim, gente, a câmera tá pitando aqui, então eu vou ser muito breve, porque eu acho que vai desligar. A outra informação é que o Palmeiras recusou uma oferta do Grupo City, tá? Pelo Wesley. Cerca de 45 milhões de reais, eles queriam pagar 7 milhões e meio de euros, e o Palmeiras entendeu que não vai vender o Wesley nesse momento, muito menos por esse valor. Então eu fico feliz em saber essa informação, porque se não contrata, também não vende. Gente, se eu parar de falar do nada aqui, é porque a bateria da câmera acabou e o vídeo vai ser finalizado automaticamente. Mas é uma boa notícia pra deixar o torcedor um pouco mais tranquilo. Já que não contrata, não vende o Wesley, é uma peça importante hoje pro Palmeiras. E eu achei muito boa essa informação pra trazer pra vocês, pra gente acalmar um pouco os ânimos, né? Porque de contratação não vem mesmo, então é importante saber que o Palmeiras também não vai vender o Wesley. Por menos de 10 milhões de euros, o Palmeiras não vende o Wesley. E eu acho que não deveria nem abrir conversas, realmente. É um jogador importante hoje pro Palmeiras e não deve ser vendido de jeito nenhum. Belezinha, família? Essas eram as informações que eu ia trazer aqui pra vocês hoje. Quero saber a sua opinião, se acha que o Palmeiras fez certo aí em não vender o Wesley. O que você acha desse empenho do Scarpa em buscar de novo o seu espaço? Deixa aqui embaixo os comentários, eu ia falar mais, mas a câmera vai desligar. Tamo junto, um beijo, um abraço, até mais. E avante, palestra!